A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso aqui, é um racional que é alcançado, é cheio de favoritosos, mas não é que a gente diz, fazê-lo, 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 fazê-lo. O pessoal já saiu de casa, saiu, fazê-lo, 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 fazê-lo. Aplausos Aplausos O que nós vemos lá do ABC Aplausos 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 Segunda e quinta-feira, lá no ABC, porque lá também tem a ameaça, até com a ameaça daqui, de retirar o direito dos idosos e lá a juventude, a juventude também está se organizando. Então é importante que a gente compõe essa organização e participe com os camaradas lá também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.